Contra os dignos de decisão. Já sabe, né? A pré-temporada da NBA você assiste ao vivo na ESPN e no Star Plus. Bem-vindos à abertura de temporada do Monday Night Raw. Tenho aqui a companhia os campeões das duplas do Raw e SmackDown, o American Nightmare, Cody Rhodes, e o combate principal, Jey Russo. Obviamente vocês estão se sentindo muito bem agora, mas vocês também terão um grande combate essa noite. Mas, Jey, vou saber o que aconteceu entre você e o Sami Zayn no início da noite. Olha, o Sami Zayn tem muito na sua cabeça. Tudo bem, eu sempre vou defendê-lo. É meu parceiraço. Você concorda? É a abertura de temporada do Monday Night Raw. É uma oportunidade de você criar o seu momento, você lutar pelo que acredita, abrir o seu caminho. E se o Judgment Day quer mandar no Raw, eles precisam de título, desse título nas ruas. E essa é uma facção que tem colocado uma sombra sobre o Raw. E nós não vamos deixar eles tomarem conta. Vamos defender esse título ao lado do meu parceiro, Jey. Fala pra eles. É isso aí. Poucas palavras. Daqui a pouquinho, pelo título indiscutível, nas duplas do Raw e SmackDown, os campeões Cold Roads e Jey Russo contra a Fimbela e Demand...